Essa aqui é a nossa ação, mais pessoas irão entrando ao longo do início aqui, o que elas perderem, elas poderão encontrar, né, porque a gente vai estar gravando isso, e essa gravação que está sendo feita aqui, depois vai ser disponibilizada via as compras de RFP, né, a Cidade de Comunicação de RFP vai disponibilizar isso posteriormente. Sou o professor Ivo Marinho, coordenador do curso técnico integrado em informática aqui do Campos Afogados, vou atuar como anfitrião do encontro de hoje, né, que tem como palestrante o grandiosíssimo mestre Carlos Fernandes. O Carlos Fernandes, professor Carlos, graduado, licenciado em computação pela Universidade Federal Rural, com mestrado em informática aplicada também pela Federal Rural, né, além disso, especialista em gestão comercial e marketing digital pelo Ninter, e MBA em administração e gestão do conhecimento também pelo Ninter. Atualmente, a gente tem a honra de tê-lo como um dos nossos próceres educacionais aqui no Campos Afogados da Engazeira, né, a gente fica muito honrado, professor Carlos, de ter a palestra do senhor aqui, certo? Agradecemos muito sua disponibilidade, a generosidade em compartilhar os conhecimentos. Hoje, sua palestra é extremamente importante para esse mundo que a gente vive, não é? E, bom, agradecemos muito. Para os que estão chegando, algumas orientações. O professor Carlos disponibilizou esse linkzinho que eu vou jogar de novo aqui no chat. Fica a opção de vocês acompanharem pela tela que ele vai compartilhar aqui, ou então usarem esse link para acompanhar a apresentação dele, cada um no seu dispositivo, tá? Se vocês forem por esse link, vocês vão abrir a apresentação no próprio dispositivo que vocês estão usando, computador celular, tá? E vai ficar com uma definição maior. Vocês podem ficar ouvindo ele falar e observando aqui os itens que ele vai estar apresentando por esse link, tá certo? Isso aí, no intuito, diminuir o delay, né, da apresentação aqui. Então, quem quiser pode usar esse link, que está aqui do lado, no chat, e assistir a apresentação no próprio dispositivo, sem ser pelo compartilhamento de imagens aqui, certo? Novamente, a gente reitera, né, eu sei que é até desnecessário, porque todo mundo daqui já sabe mais, a gente reitera aqui, todos mantenham os microfones fechados, né, e coloquem, registrem suas dúvidas ao lado do chat e a gente vai administrá-las para o momento oportuno em que elas serão respondidas, certo? Professor Carlos? Bom dia, professor Ivo. Bom dia, seja bem-vindo, viu? Obrigado, obrigado, sempre um excelente diplomata, o professor Ivo, certo? Gente, bom dia a todos, muitas caras conhecidas, algumas nem tanto, mas são todos bem-vindos. Nós, atendendo a um convite do professor Ivo e professor Humberto, que foram os organizadores do evento, eu preparei, eu reditei, né, atualizei essa palestra que eu fiz há seis anos atrás, numa escola técnica do estado de Pernambuco, e trouxe aqui para a gente com muito mais coisa, bem mais atualizada. Como o próprio professor Ivo já falou, o link, se você clicar na aba aí à sua direita, escrita chat, você vai ver o link onde você pode acompanhar a palestra no seu próprio computador, no seu próprio celular, certo? Enquanto que, aqueles que quiserem ficar assistindo pelo compartilhamento, tudo bem, mas a qualidade não vai ser a mesma, lembre-se que tem a queda de qualidade devido à transmissão, certo? Nós vamos falar sobre o TI Verde, e a qualquer momento, alguém tiver alguma dúvida, não tiver entendido algum conceito, alguma coisa que eu tenha dito, digita que tanto o professor Ivo quanto o professor Humberto poderão fazer uma parte e para que eu possa responder a questão, certo? O professor Carlos, queria registrar aqui a presença, né, e agradecer também a presença do professor Humberto, né, grande organizador. E também queria registrar a presença e agradecer a presença do professor Ciro, que também está conosco. O professor Ciro, bem-vindo, nos honra ter conosco hoje. Sim. Vamos lá. Vou compartilhar uma guia do Chrome, que é a palestra. Espero que todos estejam vendo minha tela. Certo? Pronto. Quem abriu essa apresentação aí no navegador vai ver que existe um tempozinho para carregar. Uma vez carregado, pode começar a navegar, certo? TI Verde, gente. Que danado é isso, certo? TI Verde foi um conceito que foi criado há um bom tempo atrás, certo? Desde a década de 90, que ele já existe. Final da década de 80 começou um movimento para fazer algo semelhante e ele realmente foi criado na década de 90. A TI Verde, vamos rolar a tela para baixo para ver a primeira definição aqui. Está aí uma definição que foi extraída, olha aqui a referência, da Onipresente e Wikipédia, certo? Então, a TI Verde é a parte da tecnologia da informação que cuida da sustentabilidade da tecnologia da informação. Nós vamos ver ao longo dessa apresentação o mal que a tecnologia da informação pode fazer ao meio ambiente, se não utilizada da maneira correta. Então, com alguns parâmetros, com alguns procedimentos, com alguns modelos de comportamento e ação, tudo isso a gente chamou de TI Verde. Desta forma, a gente tem regras para respeitar o meio ambiente, seja na utilização dos recursos tecnológicos da informação, ou seja no descarte, visto que tudo que nós fazemos é finito e temos que, em algum momento, descartar e fazer outros. A maneira de descartar e os perigos envolvidos nos descartes em relação a equipamentos eletroeletrônicos são muito grandes. Vocês não têm ideia. Aliás, vocês vão ter quando a gente começar aqui a conversar. Então, para isso, existe a TI Verde, certo? Eu nem sempre vou estar lendo isso aqui para vocês, porque todos nós sabemos ler, né? Então, essa apresentação vai ficar nesse link para sempre. Pretendo deixá-la enquanto eu tiver uma conta na Microsoft. Essa apresentação vai estar disponível. Inclusive, existem alguns vídeos que nós não vamos ver todos. Vamos ver apenas pedaços. Mas quem quiser ver todo o vídeo, a apresentação continuará disponível. Tudo bem. Olha aí, descendo um pouquinho mais a apresentação, temos o item Por que devemos nos preocupar com a TI Verde? Se eu for da área de TI, tenho, em virtude da minha profissão. E se eu não for? Não me interessa esse assunto? Interessem muito. Pois o que nós vamos abordar aqui, vocês vão ver que afeta a todos. Tá certo? Então, sim, devemos nos preocupar e muito. Vamos começar, gente, aqui com o consumo mundial de energia, certo? Com esses gráficos que estão atualizados até o de energia total, por fonte, é até 2015. E esse, esse cetograma, conhecido como gráfico de pizza, ele está atualizado até 2018. Veja o consumo mundial em terawatt-hora por ano. Veja o crescimento ao longo do ano. E a linha azul, gente, representa óleo. Óleo, petróleo, derivado de petróleo. A gente queima gasolina e diesel para gerar eletricidade. Certo? Depois, a gente queima carvão para gerar eletricidade. Depois disso, a gente queima gás para gerar eletricidade. E lá embaixo, veja a linha verde, é eletricidade gerada por fontes renováveis. E embaixo ainda, era bom que essa linha nem sequer existisse, a vermelha são por geração, por recursos nucleares, né? Energia nuclear que, não preciso nem dizer, todos nós sabemos que o lixo nuclear dura um pouquinho, né? Dura 200, 300 anos, alguns até alguns milhares de anos. Certo? Veja que a situação não melhorou ao longo do tempo. Em 2018, nós temos aqui, ó, o uso de carvão ainda enorme, o uso de óleo e o uso de gás. Continuam sendo os dominantes. Talvez tenha um crescimento, em relação a 2015, dos renováveis. Muito bom. Ah, não. E é hidro. E aqui ele fez uma diferenciação entre hidrelétricas e renováveis nesse gráfico. Então, veja, então, se juntando esses dois, nós consideramos energia gerada por hidrelétricas como renovável. Mas não são, existem estudos que mostram que não são tão ecoamigáveis as grandes hidrelétricas. O ideal seria que a gente tivesse menos hidrelétricas monstruosas, grandes, e mais hidrelétricas pequenas. Pois grandes hidrelétricas trazem um impacto muito ruim ao meio ambiente. Mas não é esse o tema da nossa conversa. Vamos voltar a esse item dentro da TI verde, que é o consumo de energia mundial. Todo mundo entendeu, né? Aqui, a bronca que nós estamos enfrentando com relação à energia elétrica que nós geramos para acender nossas lâmpadas, para ver nossa televisão, para usar nosso computador. No mundo, a maioria vem de óleo, carvão e gás. Três coisas altamente poluentes. Ainda sobre o consumo de energia, gases do efeito estufa, gente. Aqui, nesse quadro à esquerda, todo mundo rolou a telazinha aí para baixo, quem estiver vendo no próprio computador, gases de efeito estufa. Veja aqui o crescimento ao longo do tempo do dióxido de carbono. Um gás de efeito estufa, certo? Que se acumula muito na atmosfera, esquenta o meio ambiente com o acúmulo dele, certo? Aqui nós temos o metano, que é também um gás de efeito estufa, certo? Muito perigoso, muito efetivo em ser ruim. Veja como é que está o crescimento ao longo do tempo. Aqui nós temos o óxido nitroso, um gás curioso, o famoso gás hilariante. Se você for envenenado por isso aqui, você vai morrer, mas morre rindo, certo? O óxido nitroso, ele tem um perigo, porque além de ser igual a esse, em relação ao efeito estufa, ele também, em reação com a água, com a umidade do ar, ele gera ácido sucuroso e sufúrico, certo? Ou seja, por exemplo, cidades como a Itália, cheia de coisas lindas, feita em mármore, estátuas, monumentos, está tudo sendo devagarzinho, corroído pelo óxido nitroso, que é principalmente gerado pela combustão do óleo diesel. Olha o crescimento. E aqui os CFCs, certo? Que são gases que se consideram fáceis de fabricar, barato de fabricar, por isso muito fabricado. Para quê? Para ser usado como propelente de desodorante, para você botar perfume no sovaco, se faz um gás, certo? Que simplesmente acaba com a camada de ozônio. Teoricamente, nós não deveríamos nos preocupar com o problema do CFC. Por quê? Porque foi proibido em vários países, mas foi ou não foi, uma indústria ou outra, mesmo em países do primeiro mundo, são pegas fabricando CFC para usar como propelente de desodorante, para usar como gás, para expansão de plásticos. Por exemplo, como assim? Todo mundo aqui conhece o isoporzinho que a gente coloca a cerveja, quando a gente ia para os bairros, né? Agora não pode. Aquilo ali, gente, é um plástico, que quando é fabricado, é um líquido. Então, para fazer aquelas esponjas de plástico, como a que nós temos na pia da gente, quando a gente lava prato, é injetado no líquido, no plástico, quando ele liga o efeito, um gás para que forme a espuma, né? E depois ele solidifica e faz a esponja. Esse gás, normalmente, eram usados esses aqui, os CFCs, certo? Agora eles foram proibidos, mas, infelizmente, várias indústrias não muito éticas continuam fabricando, porque é barato. Os substitutos para as mesmas funções, que são eco-compatíveis, que são eco-amigáveis, são mais perigosos, certo? Ou, desculpa, mais caros. Ainda sobre o consumo de energia. Veja, existe um princípio na economia chamado obsolescência planejada, que, infelizmente, é a base da nossa sociedade de consumo. Os bens devem ter um tempo de duração. E quando eles não têm, pelas próprias propriedades inerentes a eles, no processo de fabricação, eles têm seu tempo de vida reduzido pela moda, pela pressão social, certo? Enfim, essas modas ou a obsolescência planejada vai gerar uma grande quantidade de lixo eletrônico, gente. Lixo eletrônico que tem muitas substâncias. Nós vamos dedicar um capítulo da nossa palestra às substâncias que tem aqui nesses lixos e que são descartados sem cuidado. Agora, com as normas de TI verde, é que lixo eletrônico passa a ter um tratamento especial. Posso citar até alguns casos interessantes aqui no Brasil, mais na frente, certo? Então, o problema do lixo eletrônico, gente, é isso aqui, ó. Veja, quem achou aí, quem estiver rolando a tela, deve estar vendo a garrafinha verde com uma caveirinha, escrito poison, veneno. Falei certo para o seu Ivo? Ah, e... Tio, corretíssimo. Corretíssimo, obrigado. Então, nós temos aqui, gente, dentro do computador, eu não vou nem me deter muito tempo no processo Fabril, por exemplo, eu dei semana passada uma palestra num podcast sobre esse assunto, TI verde, e revisei alguns assuntos. Para a fabricação de um computador desktop, gente, nós gastamos 1.800 quilos de material. Para a fabricação de uma CPU, não estou falando do gabinete, estou falando da CPU mesmo, o processador, que é aquele quadradinho que cabe na palma da mão da gente, são gastos 1.800, não, 100 mil litros de água pura para fabricar um processador. Olha o gasto de recursos naturais se isso aqui não tiver uma coisa sustentável. Como assim sustentável? Essa água que é usada para ser fabricada o processador ser, de alguma maneira, tratada para poder ser usada novamente, seja no mesmo processo Fabril ou em outros. Mas aqui, gente, eu vou focar nesse problema aqui, quando a gente joga fora um computador, quando a gente joga fora um celular, quando a gente joga fora uma bateria. Olha os elementos que nós temos. Mercúrio, cadmium, berílio. Olha os tal dos retardantes de chama bromados. Que diabo é isso? Parece um palavrão, né? Mas eu vou explicar já já. Por quê? Apesar da nossa... Rolando para baixo, veja aqui o item categoria de substâncias nocivas e seus efeitos. Apesar da nossa palestra, se eu soube, tem em verde, gente. Esse subtópico eu não poderia deixar de explorar mais detalhadamente, devido à importância. Todos os elementos que eu vou citar aqui, rapidamente, quem ficar interessado pode ler mais detalhadamente aqui a descrição, são elementos que existem em produtos eletroeletrônicos e nos seus insumos. Como assim? Quando eu falo eletroeletrônico, normalmente nós falamos metal e ninguém pensa em eletroeletrônico como plástico, né? Mas você deve incluir o plástico, por quê? A carcaça do seu computador, a carcaça do seu celular, a carcaça da sua televisão de LED e do seu monitor são feitas de plástico. Nós vamos ver que dentro do plástico, na composição do plástico, nós temos muitos problemas. Vamos lá. O arsênico, um veneno. É usado para fazer veneno de rato, certo? Mas ele existe em componentes eletrônicos e olha o que ele pode causar aqui, câncer de pulmão, tá certo? A exposição, além, isso é uma doença terrível, mais terrível, mas ele pode trazer uma série de doenças crônicas, que são aquelas, doenças pequenas, que vão debilitando a pessoa ao longo da vida, tornando a qualidade de vida da pessoa pior e difícil de detectar. O bário, gente, quando a gente, uma lâmpada fluorescente tem bário, a vela de ignição do seu carro tem bário, então tem que ter cuidado quando for descartar essas coisas, por quê? Olha a quanta curta exposição ao bário pode levar a problemas no cérebro, nos músculos, no coração, no fígado, no baço, olha aí a lista, certo? O que mais? Berílio, certo? É, causa câncer, carcinogeno, certo? E o berílio, onde é que tem? Em ligas de metais, em alguns componentes eletrônicos tem berílio. Olha os retardantes de chama. Eu adoro, eu mesmo, faz parte da norma, você construir casas com fios que tenham retardantes de chama. Eu sou, eu ensino também redes de computadores, tecnologias de rede de computadores, e faz parte da norma de redes, a norma ABNT é nacional, você usar cabos de redes condutores para interligar os computadores que sejam retardantes de chama. Só que tem um problema, esses retardantes de chama, como é que eles funcionam? O plástico que cobre os fios são impregnados com essa substância. No caso de fogo, ele não abre chama e solta uma fumaça muito intensa para chamar a atenção de quem estiver ao redor de que tem algum problema ali, afinal de contas está quase pegando fogo. Só que essas fumaças contêm essas substâncias aqui. Certo? Então, são materiais halogenados que fazem muito mal e são muito tóxicos. O próprio bromo, olha a composição do retardante, é só bromo. O próprio bromo é um metal tóxico. Clorofluocarboneto, já falei, né? Os CFCs que são usados com propelentes no desodorante, como gás refrigerante dentro do ar-condicionado e como insufladores na indústria do plástico. Esse sujeitinho aqui acaba com a camada de ozônio. Sem a camada de ozônio, nós, aqui na superfície do planeta, somos bombardeados com um tipo de frequência de radiação que deveria ser barrada lá em cima, mas não é porque a camada de ozônio não existe mais. Então, câncer de pele. Cadmium. Apesar de ser proibido no Brasil em processos fabris, não é proibido em alguns lugares do mundo onde nós compramos equipamentos. Então, apesar de ser proibido fabricar no Brasil, nós recebemos materiais que contêm cadmium. Certo? Ele causa efisema pulmonar, doenças nos ossos e nos rins somente. Certo? O que mais? Olha a tabela periódica linda, né? Mas isso aqui tá só pra ilustração. Cromo. Cromo. Todo mundo tem alguma coisa cromada em casa, seja o enfeite ou dentro do carro, ou na calota do carro, ou no espelho retrovisor da moto, certo? E vocês não têm ideia de como é venenoso o cromo. Ele pode causar até danos no DNA. Se eu pegar no retrovisor da minha moto, vai nascer o nariz da minha testa? Não, não é disso que eu tô falando. Eu tô dizendo que os sais desses elementos, não naquela forma já aplicada, já estabilizada, como está nos aparelhos, mas o processo Fabril usa sais de cromo pra conseguir aquele efeito no retrovisor, na calota, no... na maçaneta da sua porta, e esses sais fazem mal, tá certo? Que danada é isso. As dioxina e os furanos, também muito usado na indústria de eletroeletrônico. Isso aqui faz tanto mal, gente, que é usado em pesticidas, certo? E eles diminuem a fecundidade, a taxa de crescimento, diminui a resistência do sistema imunológico. a dioxina é conhecida como um dos mais eficientes venenos que se tem na natureza. Chumbo. Todo mundo aqui já deve ter estudado em algum momento o mal que o chumbo faz, certo? E ele é usado na indústria eletrônica em soldas, em baterias, em componentes eletrônicos, e olha o mal que o chumbo faz. Eu já li um estudo, gente, que atribui ao chumbo um dos motivos do declínio do Império Romano. Como assim? Os copos e os pratos que os romanos usavam para se alimentar eram feitos de chumbo devido à facilidade que você tem de poder moldar o chumbo. Ele é um metal muito maleável. Então se fazia copos e pratos e os caras comiam e bebiam em utensílios domésticos feitos de chumbo e isso levou ao envenenamento. O salvo engano meu, o nome da doença inclusive da intoxicação é o saturnismo. Você fica verde e começa a babar somente. Certo? Então, depois desse parênteses aqui, não, terminou não. Ainda temos aqui, todo mundo passou aí o tonel venenoso. Veja aqui o cloreto de polivinila. Nome bonito, né? Mas é um material muito perigoso. O que danado é o cloreto de polivinila. O PVC. Os canos que existem na sua casa, isso também é usado em placas de circuito impresso de computador. eles, na sua própria composição química tem muito cloro. Se você queimar, se isso aí pegar fogo, saia de pé, porque a fumaça é perigosíssima. Mercúrio, muito venenoso, não preciso explicar, todo mundo sabe que o mercúrio é venenoso, todo mundo já ouviu dizer que não é para brincar com o termômetro quebrado, porque ali é tóxico, certo? É usado em baterias interruptores e termostatos, ou seja, seu ar-condicionado no carro, seu ar-condicionado em casa tem mercúrio. Quando você for jogar fora, tem que descartar da maneira correta. Lâmpadas fluorescentes tem mercúrio. Olha o PCP, que danada é isso, bifinilus policlorados. São os plásticos. Olha aí, todo plástico tem isso aqui. Essa substância de difícil degradação, mas quando degrada vai para o meio ambiente, ele tem um problema serício, a bioacumulação. Como assim? Ele é potencializado biologicamente. Lá na base da cadeia alimentar, o bichinho pequenininho come isso e acumula no organismo, não se intoxica. Aí vem o bichinho maior e come aquele bichinho pequenininho. Já começa a acumular mais no corpo desse segundo predador. E assim vai até chegar no topo da cadeia alimentar. Adivinha quem é que está no topo da cadeia alimentar? Somos nós que vamos consumir o peixe que comeu o bichinho, que comeu o bichinho, que comeu aquele bichinho pequenininho, que está cheio dessa substância aqui de nome bonito, mas muito tóxica. Selênio é o último? É. Finalmente o selênio. Que danado é o selênio, gente. O metal. Painéis solares tem isso aqui. Então, veja, uma coisa altamente amiga do meio ambiente tem que ser descartada de maneira correta, pois o selênio é venenoso, certo? Traz problemas neurológicos sérios e um painel solar é cheio de selênio. Alguns componentes dentro dos... dentro das telas de LCD tem o selênio. Então, todo o material eletrônico que vocês estão vendo é construído, contém, de alguma maneira, uma substância tóxica. E seu descarte correto é muito importante. Certo? Mas vamos voltar à TI verde. O que é a TI verde? Comecei explicando e parei para falar do mal que o descarte e o consumo de eletricidade dos componentes de TI faz, né? Mas com a revolução tecnológica, gente, começou aí há bastante tempo, há uns três séculos atrás, a sociedade começou a perceber o problema que o consumo dos produtos tecnologicamente construídos, certo? Em linha de montagem, grande quantidade para ser consumido por todos. O descarte desse produto e o próprio processo de fabricação traz problemas sérios. isso fez com que a sociedade, os governos e as fábricas fossem atrás de medidas para diminuir esse impacto, certo? Com isso dito, surge a TI verde, que é todo esse conceito de preservar o meio ambiente, de ter produtos que foram apelidados, chamados por um novo nome, produtos que tenham ecoeficiência, isso foi criado em 1980, na década de 80, então, todos esses conceitos que permeiam a sociedade inteira de preservar o meio ambiente, de ter processos sustentáveis ecologicamente, dentro de TI, nós chamamos de TI verde, certo? O principal problema da TI verde é o descarte que eu já falei e o consumo de energia, todo mundo já está no item aí, consumo de energia, certo? Vamos lá, um exemplo simples, você deve estar assistindo ao que eu estou falando aqui ou no notebook ou no desktop, alguns estão assistindo em celulares, certo? Mas eu vou citar os notebooks e os desktops, os computadores de mesa. Pegue a fonte do seu notebook e procure, você vai achar nela o consumo, ela, a fonte, consome um notebook e provavelmente 300 watts. procure no seu desktop, no gabinete, certa parte grande onde você liga, você vai encontrar uma das peças chamada fonte e atrás dela tem uma etiqueta que diz qual é o seu consumo, a potência. Então, vai ter 500 watts. Vamos trabalhar com a média, 300 mais 500, 800 por 2, 400. Agora, imagine, todo mundo que você conhece que tem computador, algumas pessoas tem dois, três computadores em casa, que estão ligados nesse momento consumindo em média 400 watts, certo? Esse consumo é por hora, certo? Então, lojas, órgãos públicos e muito desses computadores, gente, estão ligados desnecessariamente. Quantas vezes você não ligou seu notebook, respondeu um e-mail, deu uma olhada no Facebook, levantou, foi comer, foi no banheiro, foi beber água e depois voltou. Nesse tempo, o computador ficou ligado desnecessariamente. Não preciso voltar, para o começo da palestra, para mostrar de onde vem, né? A energia elétrica na maioria dos países. Então, isso iria trazer um problema sério, esse consumo desnecessário. Para minimizar isso, pois o principal vilão dentro da TI é o descarte e o consumo de energia, nós estamos falando de consumo de energia, começou a ser atacado o problema com a criação do que nós chamamos, na América se chama, Energy Start, certo? Que um órgão do meio ambiente dos Estados Unidos chamado EPA criou. O Energy Start é um selo que os fabricantes adotam, certo? Que diz que aquele monitor economiza mais eletricidade se comparado com o monitor padrão da época que era fabricado sem esse recurso. Que o monitor tem recursos que nós vamos ver na frente como suspensão, hibernação, que o monitor foi fabricado com técnicas que são sustentáveis. Isso não é o selo Energy Start, mas é o selo Eco Friendly que nós vamos ver que eu já citei lá atrás. Então, vários fabricantes adotaram esse selo, a Dell, a HP, a IBM e isso garante uma economia muito grande de energia, gente. Aqui no Brasil nós não temos tradição de fabricar componentes eletrônicos, mas nós temos uma indústria bastante ativa de componentes elétricos, linha branca, fogão, geladeira, inclusive carro. E no Brasil nós temos algo semelhante ao selo Procel. Quem já viu esse selinho no micro-ondas, na geladeira, até em carros, no carro zero, tem esse selo dizendo dentro de que categoria A, B, C, D ou E, aquele objeto, aquele bem, aquele insumo industrial, em que categoria ele está de consumo? O ideal é que você consuma produtos que tenham de preferência selo Procel A, certo? Mas o B também é bastante econômico, tá certo? Então, economizar energia no seu computador já ajuda muito o meio ambiente, gente. Como? Presta atenção. Nossos computadores, veja aí o item tecnologia para TI verde. Nossos computadores e dispositivos móveis, seu tablet, seu celular, já vêm de fábrica com vários recursos para economizar energia. Basta você usar ou deixar ligado. Primeira dica, gente, vocês devem ter visto aí muita polêmica sobre os recursos, o recurso Dark, o recurso de deixar a tela do aplicativo, a moldura do seu aplicativo, a janela do seu aplicativo, todo preto, né? Por que isso? Porque tantos fabricantes de software fazem questão de implementar o modo Dark em seus aplicativos, porque isso economiza energia, gente. Para você deixar a tela preta, para você deixar algum ponto no seu monitor branco, você tem que acender LEDs, você tem que acender pixels. Para você deixar preto, você apaga. Apagado, ele não consome energia. Simples assim. Então, você pode contribuir para o meio ambiente usando temas Dark e usando papel de parede preto. Tema, cor sólida preto. Fazendo isso, você economiza energia. Aquela fotografia que você gosta muito do seu gatinho branco, troque pelo fundo preto. Você vai economizar mais energia. Energia, ó, significa dinheiro. Nós temos esses recursos desde 1990, que são os recursos de economizar luz. Não esses que eu estou dizendo de Dark e fundo preto, tá certo, gente? Os recursos que eu vou falar agora. Quais? Primeiro, todo computador tem o modo suspender. O que é o modo suspender, gente? Se você regular seu computador, como? Indo na BIOS e procurando dentro do seu sistema operacional, os dois devem estar regulados para que esse modo funcione. Você, em vez de desligar seu computador, por quê? Se você desligar seu computador, para ligar demora muito em alguns casos, principalmente o Windows. Ele demora muito para subir. E muitas pessoas, em virtude disso, reclamam e dizem, não, eu vou deixar ligado para ganhar tempo. Não. Use o modo suspender. O modo suspender, uma vez regulado, você vai, aperta o botão e diz, eu não quero desligar, eu quero suspender. O que o computador vai fazer? Vai desligar placa de vídeo, vai desligar boa parte da placa mãe, vai desligar a HD e vai deixar energizado apenas teclado, mouse e memória RAM. Gente, em comparação com os outros componentes, esses três que eu citei consomem muito pouca energia. Então, você vai ter um consumo reduzido no momento que você foi no banheiro, no momento que você foi tomar seu cafezinho. Quando você voltar, você mexe o mouse. Mexer o mouse, o computador percebe um recurso chamado leitura de interrupções entra em ação e o modo suspender sai de cena. Os seus componentes são energizados e o computador volta a funcionar. Certo? Outro recurso que você pode usar é o modo hibernar. O que o modo hibernar faz? Ele é mais radical que o suspender, gente. Ele vai desligar tudo aquilo que o modo suspender desliga mais a memória RAM. E como é que ele pode desligar a memória RAM e meu computador voltar ao estado que estava antes de eu hibernar? Simples. Todo o conteúdo da memória RAM é copiado para o disco antes dela ser desligada, é claro, e fica lá. Quando você mexe no mouse e mexe no teclado, o computador volta. Aí, o que ele faz? Olha no HD. Existe um arquivo de hibernação? Existe. Copia ele integralmente para a memória RAM. Então, o computador vai estar num consumo energético inferior ao do modo suspender, não é superior a de você simplesmente desligar, e vai voltar a ter todas as janelas abertas dos aplicativos que você estava trabalhando. O problema é que se você fechar com muitas janelas abertas, com muitos aplicativos abertos, vai demorar um pouco o modo hibernar. Em casos extremos, pode demorar mais até do que ligar. E, finalmente, uma coisa que todo equipamento já nasceu com o modo desligar. Gente, vai sair da frente do computador, não sabe quanto tempo vai demorar, desligue. Vai passar a manhã todinha lendo um livro, estudando alguma coisa teórica em um livro, desligue seu computador, certo? Pois esse é o modo que mais economiza eletricidade, tá certo? Agora, gente, os nossos computadores, os nossos dispositivos móveis, apesar de muitos no mundo inteiro, tem um estudo dizendo que em 2025 teremos mais celulares do que gente no planeta, não são os grandes vilões. Olha aí, vocês estão vendo na tela o item data centers. Esses são os grandes vilões. Toda tecnologia de TI verde que existe hoje, 98% é voltada para estes sujeitos, certo? Os data centers que são os quartéis generais da Microsoft, da Google, do Facebook, certo? Então, tudo de tecnologia, e nós vamos explorar algumas agora, de TI verde são construídas, são feitas, são aplicadas nesses senhores aí, os data centers, certo? Então, o data center, gente, são grandes galpões, enormes instalações, certo? Imaginem onde é que fica todos aqueles vídeos do YouTube, todos os vídeos da Netflix, certo? Todas as abobrinhas que a gente escreve no Facebook, onde é que estão guardadas? Estão guardadas em locais cheios de computadores, com muitos computadores, que são os data centers, certo? Quem colocar a mão embaixo do seu notebook, ou atrás do seu gabinete de computador agora, ou até quem tiver com o celular, vai perceber que gera muito calor. Por quê? Por causa do consumo de energia. Agora, imagine quanto consumo de energia um data center não tem, e quanta geração de calor um data center não tem, porque você juntou muito computador que consome necessidade junto, e junto todos eles gerando calor, certo? Agora, gente, vamos dar uma olhadinha aqui, imagens falam, ou vídeos falam por mil palavras. Esse aqui é um vídeo que eu peguei no YouTube, certo? E trouxe aqui para esse aplicativo para a gente ver sobre data center, tá certo? Eu ainda tenho tempo, então dá para mostrar. Vamos lá. Clica aí. Cinco minutinhos, é uma explicação muito boa sobre o que é um data center. Canaltech, especial hosting, um oferecimento. Quem está vendo minha tela escutou o... o... o que o vídeo disse? local web. Vocês escutaram a palavra local web? Todo mundo escutou, né? E dá para escutar, Carlos. Ótimo, então play de novo. Você já parou para pensar onde o seu computador foi buscar esse vídeo que você está assistindo agora? E a página do Canaltech? Onde estão arquivadas todas as nossas matérias? Bom, tudo o que você acessa ou vê na internet está muito bem guardado em máquinas bastante potentes e seguras, conhecidas como servidores. São equipamentos que ficam ligados 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso para que os sites não saiam do ar e você possa acessá-los a qualquer momento. Para garantir o bom funcionamento dos servidores, eles precisam ser colocados em lugares especiais como este aqui. São os chamados data centers. E esses prédios precisam apresentar características bem específicas para comportar um sistema bastante complexo. Tem que ter uma infraestrutura para poder conciliar, por exemplo, quando tem uma queda de energia, tem que continuar operando, você tem que ter links redundantes, você tem que ter um sistema de refrigeração muito bom para manter a temperatura desse data center no ideal, para que não tenha nenhum problema de hardware e deixe o website fora do ar algum tempo. Então vamos detalhar cada um desses pontos. Primeiro a segurança. Nesse data center é preciso passar por uma, duas, três, quatro portas de acesso controladas por sensores biométricos até finalmente ficar frente a frente com as máquinas. Cada tipo de funcionário tem acesso até determinado ponto e só pessoas que lidam diretamente com os equipamentos podem chegar até eles. Isso sem contar a segurança lógica, né? Uma equipe de profissionais de segurança de informação trabalha sem parar para evitar qualquer tipo de invasão hacker. Outro ponto importante é a engenharia do prédio. Existem sensores de fumaça e temperatura por todos os lados. Caso algo de anormal aconteça, esses extintores gigantes entram em ação. Cada um deles custa 100 mil reais e juntos conseguem extinguir o incêndio em menos de 10 segundos. O espaço para o data center precisa ter um pé direito bem alto. Isso porque é necessário passar vários cabos geralmente por cima das máquinas para ligar tudo e transportar toda a informação que trafega por aqui. Por baixo, a mesma coisa. O chão precisa ser suspenso para que o ar circule muito bem e refrigere todo o equipamento. Você já reparou que seu computador esquenta quando fica ligado por muito tempo, certo? Agora imagine centenas deles confinados em uma sala. É o que acontece aqui. Tem toda uma ciência de fluidos necessária para você conseguir fazer esse estudo. Como é que circula o ar frio dentro do data center? Como é que ele vai se distribuir? Tem uma ciência para isso. O ar-condicionado precisa ser potente. Nessa sala, o sistema é capaz de gerar 300 toneladas de ar frio sem parar e assim manter a temperatura entre os 19 e 21 graus. Para garantir uma eficiência no sistema de refrigeração, os engenheiros colocam as máquinas de frente umas para as outras e dessa forma conseguem criar corredores de ar quente e ar frio. O ar gelado entra pela frente do equipamento, esfria as peças e sai quente por trás. Se o dia está muito úmido e a temperatura cai muito, a gente pode ter algum problema. Claro que a gente tem um sistema todo de medição aqui para evitar isso, mas pode existir o ponto de orvalho que é quando começa a se formar água, líquidos, na região do servidor. Isso é prejudicial ao servidor. Então a gente tem todo um controle de umidade e temperatura para que isso não aconteça. Sempre mantém a mesma umidade e menos uma temperatura. A evolução tecnológica tem jogado a favor dos data centers. Os servidores estão ficando cada vez menores. Pouco tempo atrás, uma coluna dessas, chamada de rack, comportava 12 máquinas. Hoje cabem até 88 lâminas no mesmo espaço. Para se ter uma ideia, esse data center tem 240 metros quadrados e mais de 4 mil servidores. Há 10 anos, seria necessário ocupar um campo de futebol inteirinho para colocar a mesma quantidade de máquinas. E imagine o sistema de refrigeração para um espaço tão grande. Além disso, os processadores estão cada vez mais potentes e dissipando cada vez menos calor. Dessa forma, gasta-se menos energia, tanto para mantê-los funcionando como para esfriá-los no dia a dia. Ainda assim, o gasto energético é algo fenomenal. Esse data center sozinho consome 2 mil megawatts hora, o suficiente para abastecer cerca de 4 mil casas, cada uma com 5 habitantes em média. E por falar em energia, o que acontece se rolar um apagão? Bom, a cidade pode parar, mas os data centers continuam funcionando. Caso tenha uma interrupção da concessionária, o no-break aguenta durante algum tempo essa falta de energia até que nosso gerador a diesel seja acionado e ele comece a fornecer energia para o nosso servidor. Debaixo da terra, há um tanque de óleo diesel capaz de abastecer 5 geradores que mantêm as máquinas funcionando por 7 dias, isso sem precisar reabastecer. Tudo tem redundância, ou seja, há uma outra forma de fazer o sistema funcionar, mesmo se a principal apresentar algum problema. Nesse data center especificamente, existem 3 fontes diferentes de energia, 3 links de internet para manter a comunicação entre esse sistema e a rede externa, dezenas de cabos de fibra ótica, cada um comportando 40 gigas de transferência, até mesmo se uma bomba cair aqui, a informação está a salvo. Existe um backup em outra cidade e é possível transferir toda a operação para lá em questão de minutos, ou seja, nem mesmo o apocalipse zumbi é capaz de impedir que essa fortaleza funcione. Agora, ao acessar o Canaltech ou qualquer outro site na internet, lembre-se de toda a infraestrutura necessária para que tudo isso funcione. E se gostou do vídeo, curta aqui embaixo e assine nosso canal do YouTube. Todos os dias publicamos dicas, notícias e análises dos principais produtos do mercado de tecnologia para você. Pronto. Deixar o cara fazer a propaganda dele, né, que afinal de contas usufruímos aí da informação gerada por ele. Esse pequeno vídeo, gente, se encontra no YouTube, disponível, pode olhar, mas ele foi todo transcrito para cá e mostra aqui o que é um data center. Vamos ver as tecnologias, já foi citado algumas tecnologias verdes sobre data center, mas vamos ver mais algumas. Por exemplo, coisa que quem é de TI estuda na graduação ou no nosso curso técnico, a virtualização é muito importante para TI verde. Que danada é a virtualização? Olha aqui a frase de um teórico de ciência da computação sobre virtualização. Complicado. Deixa eu explicar melhor para vocês. Nós usamos a virtualização em computação da seguinte forma. Nós pegamos o computador, que tem muitos recursos que não são completamente aproveitados por tudo que está instalado nele, e instalamos um programa que imita um computador. E nesse computador virtual, imitado, fictício, nós instalamos mais coisas. Para quê? Para fazer com que o computador seja aproveitado em sua plenitude. E ele não é? Não. Não é. Certo? Ao longo da existência da ciência de computação, pesquisadores descobriram, gente, que 80% do tempo de processamento um computador, a CPU do computador, está ociosa. Como assim? A CPU do computador é o órgão, é o órgão, é o componente mais rápido dentro do computador. Ele é muito rápido. Isso é muito bom para a gente que usa o computador, mas traz alguns problemas. Ele é muito mais rápido que a memória RAM, ele é muito mais rápido que você consegue ser no teclado, ele é muito mais rápido do que a tela. Então, durante muito tempo, a CPU fica esperando que outros componentes respondam para ela. Então, se você botar poucas tarefas para a CPU, ela vai ficar ociosa. Então, nós pegamos a virtualização, que é você colocar várias coisas em cima do mesmo computador e fazemos o computador trabalhar mais, ficar menos ocioso. Ou seja, o computador iria consumir aquela energia elétrica do mesmo jeito. Então, vai consumir a energia elétrica trabalhando mais, fazendo mais, sendo mais produtivo, tendo um rendimento maior. Isso é possível graças à virtualização. Então, aqui nesses parágrafos, nesse parágrafo e nesse outro parágrafo, tem explicação bem detalhada do que é a virtualização. Agora, é claro, existem livros, existe toda uma teoria por detrás disso. não são só esses dois parágrafos que vão explicar o que é virtualização. É só para a nossa palestra, tá certo? Outra coisa importante, gente, é você fazer com que o data center tenha um uso eficiente de energia. Então, foi criada a métrica Power Usage Effectiveness, ou PUE, que é simples. Olha como é simples esse índice. Olha aqui a equação. Esse índice é você pegar toda a energia que entra dentro do grande CPD, que é o data center, e dividir pela energia de apenas dos equipamentos de TI. Como assim? Veja, dentro do CPD, dentro do data center, não tem só computador. Tem ar-condicionado, tem lâmpada, tem ventilador, tem porta elétrica, tem elevador, e isso não é equipamento de TI. Então, você tem que fazer um arranjo tal que esse número aqui chegue bem perto de 1. O que quer dizer se uma razão, se uma divisão chegar perto de 1? Quer dizer que o numerador é igual ao denominador. Então, você tem menos equipamentos que não são de TI dentro do seu CPD. Entendeu? Ou, pelo menos, eles são muito eficientes energeticamente. Quanto mais perto de 1, melhor o seu data center. Certo? Então, isso aqui e vários outros números são usados, várias outras métricas são usadas para ver, para garantir que um data center esteja dentro dos princípios da TI verde, que ele é amigo do meio ambiente. Certo? Vamos ver aqui alguns exemplos de data centers. Isso aqui é uma foto de um dos maiores data centers do mundo. Certo? Que são bons em TI verde. Certo? Vamos analisar dois grandes monstros da TI verde. A Google e a Microsoft. Mas, antes, nós precisamos entender alguns conceitos do data center. Está certo? Para entender o que vai ser falado agora na frente. Veja, a TI verde não está aí porque o ser humano é bonzinho, não. A TI verde está aí porque ela economiza, certo? E porque a sociedade pressionou por soluções que não agridam o meio ambiente. Está certo? Então, vamos lá. Montar um data center não é uma tarefa fácil. Algumas noções para construir um data center. Quais são as noções que eu preciso ter? A primeira é essa aqui, gente. Esse velhinho risonho simpático é o Gordon Moore. Ele participou da invenção do transistor e ele foi um dos camaradas um dos camaradas que fundou a Intel. Ele criou uma lei. Você clicar aqui vai levar para o link onde tem a lei. Certo? Que diz que a cada 18 meses um processador dobra a quantidade de componentes e mantém o mesmo tamanho. O que isso quer dizer na prática? Na prática quer dizer, gente, que a cada 18 meses seu computador vai ficar desatualizado porque um novo processador do mesmo tamanhinho que encaixa no mesmo lugar que o seu velhinho encaixa ele é o dobro tem o dobro da potência. Certo? Então, isso aqui, gente levou a um ciclo de consumo desenfreado na área de TI. Certo? Mas vamos entender que existem dois tipos de equipamento. Os equipamentos que são fabricados para nós seres humanos simples e mortais que são chamados sorro. Equipamentos para small office e home office. Esses equipamentos obedecem a lei de Moore. Eles têm, em média, dois anos de vida que é perto dos anos e meio que o Moore dos anos um ano e meio que o Moore previu. Certo? Agora, um data center não utiliza equipamento sorro. O que ele utiliza? Equipamentos industriais. Os equipamentos industriais têm uma vida útil de cinco anos. Certo? são fabricados para durar até cinco anos. Além desse conceito equipamento doméstico e equipamento industrial sorro industrial nós vamos ver outro conceito para falar dos CPDs. Que danado é uma unidade mínima de equipamento computacional? Olha aqui a definição. Vários equipamentos de TI embalados juntos e tratados como unidade. Bem simples essa definição, né? Por que danado é isso? Dentro do CPD, gente, não imagine que vai ter um bocado de computador um do lado do outro, não. Vai ter o que nós chamamos de computadores industriais montado em estantes especiais, prateleiras especiais para acomodar esses computadores. São chamados RECs. Então, uma unidade mínima para o Google é uma coisa, para o Microsoft é outra. Mas o conceito é esse. Um bocado de computador empacotado e tratado como unidade, como componente. Certo? Outro problema dentro de um CPD enorme que é um data center é a refrigeração. Vocês não têm ideia do calor que um data center gera. Ou você esfria ou o negócio para por causa do calor. Certo? Então, agora que a gente tem esses conceitos básicos, vamos ver a Google. O que a Google faz? A Google tem várias soluções inovadoras. A primeira que nós vamos ver é a da unidade mínima de equipamento computacional. O Mac. Aquele pacotinho de computador que eu falei. O Mac da Google é o seguinte. Ela coloca 19 unidades de hardware como da figura. Olha isso aqui. Quem é da área já identificou os componentes. Aqui nós temos uma placa-mãe com dois processadores, muita memória, queria eu ter metade dessa memória aqui, fonte e dois HDs. E qual é o pulo do gato da Google? Cada kit desse tem sua bateria. Você lembra do filme que a gente viu da LocalWeb? Um motor a diesel, muita bateria do lado de fora para segurar caso falte luz? A Google adotou uma situação, uma solução muito mais fragmentada. Cada unidade desse equipamento aqui tem sua própria bateria. Segundo a Google, essa solução economiza 30 dólares por ano por equipamento, por lâmina. Isso aqui é chamado de lâmina. Por cada lâmina dessa. Agora, uma, o Mac, uma unidade mínima de equipamento computacional da Google, é isso aqui, gente. 19 lâminas dessa colocadas em uma prateleira especial chamada REC. Por quê? 18 funcionam juntas e uma das lâminas controla as 18. Agora, a gente pega essa sujeita aqui e liga na rede aí para formar o grid, que é a grade do data center. Certo? Então, entendemos esse conceito da Google. O que mais? Um videozinho sobre a Google. O que esse vídeo vai explicar? Muita coisa sobre a Google, só que o tempo é escasso, então nós não vamos ver todo. Tá certo? Mas vocês podem ver a qualquer momento. todo mundo ouviu do somzinho que já começou? Dá para ouvir sim. Tá baixinho, mas dá para ouvir. Os centros são muito importantes para nós. Eles são como nós entregamos todos os nossos serviços a todos os nossos usuários. E o data center pode enviar uma variedade de coisas. Ele pode enviar um pequeno closet com algumas máquinas com uma escala de escala As construções que são optimizadas para uso de poder e computadoras e com milhares de server. E a Google we've spent a lot of time innovando a forma que design e build these facilities para minimizar a quantidade de energia e água e outros recursos que esses computadores usam. Em termos de resultado de todo o trabalho que nós estamos fazendo por muito, muito anos, agora nós usamos half a energia para a typical data center. Para as coisas de perspectiva, o entire ICT sector que inclui mobile phones, computadores, monitores, cell phone towers, é quase 2% de global greenhouse gas emissão. Of that 2%, a data center portion é responsável para 15%. There são design choices que você pode fazer para energia eficiência que improve a performance da data center. E essas coisas são só best practices e adherem bem to best practices. que você pode fazer melhorar em termos de energia us. O resultado de essas tipos de ativitas nos geram milhões de dólares em energia savings. Então, os resultados são significativos. Nós convidamos vários membros de nosso data center aqui para explicar algumas das best practices para todos O primeiro step de managem de eficiência de data center é para que você tem instrumento em place para para a PUE ou PUE ou é a ratio de facility energia para IT equipamento energia dentro de data center para que efetivamente você deliver power e cooling to IT equipamento 2006 a typical PUE de Enterprise data center 2.0 que mean para 1 Watt of IT energy consumed 1 Watt of overhead was consumed by facility to deliver the power and cooling reducing the overhead is really what you want you want PUE to get to as close to 1.0 as possible over the last 12 months our TTM PUE was 1.16 we continue to measure that and it gone down nearly every quarter since we began recording Pronto eu de 1.16 gente isso parece pouco pois estamos trabalhando nas casas decimais mas veja que é uma relação entre duas grandezas o objetivo é chegar perto de 1 a Google conseguiu isso aí ao longo do vídeo ao longo do vídeo ele vai mostrar algumas técnicas que a Google usa eu recomendo que vocês assistam mas devido ao nosso compromisso com o tempo eu vou continuar sem chegar ao final do vídeo vamos falar da Microsoft o que a Microsoft faz gente a Microsoft faz também as coisas que a Google faz tem data centers tão grandes e alguns até maiores e tem suas próprias soluções tá certo a Microsoft investe muito em CPD gente que estão em lugares frios por exemplo existe um CPD da Microsoft na Finlândia onde a energia elétrica é bem barata e ela não usa ar-condicionado simplesmente abre as janelas e bota ventiladores soprando o ar frio da Finlândia para dentro dos CPDs imagina a economia de eletricidade que eles fazem certo outra coisa outra abordagem que a Microsoft tem que é diferente da Google essa aqui que eu acho excepcional o Mac a unidade mínima de equipamento computacional da Microsoft não é uma torrezinha com 19 computadores certo é um container gente estão vendo isso aqui isso aqui é um container daqueles que a gente bota em cima de caminhão para transportar coisas e botar no navio então a Microsoft usa como uma unidade mínima de equipamento computacional um container dentro desse container se coloca computadores equipamentos de rede equipamentos elétricos e refrigeração então para você crescer um CPD da Microsoft basta ir empilhando como se fosse Lego esses containers veja aqui olha um container aberto olha aqui eles fechadinhos então você liga aqui ó eletricidade e lógica e liga o ar-condicionado o o exaustor do ar-condicionado porque o ar-condicionado já tá aqui ele a cada container desse é uma unidade completamente autônoma então o ar-condicionado já tá aí dentro que você vai ligar é a saída para exaustão então você economiza em espaço você economiza porque você não precisa refrigerar o galpão você refrigera aqui dentro essas coisinhas aqui certo então essa é a solução da Microsoft mas a cereja do bolo como eu vou dizer aqui não é essa abordagem é essa aqui a Microsoft tem um projeto chamado na TIC onde ela pretende montar CPDs data centers debaixo da água no fundo do mar porque lá embaixo a água chega quatro graus ou menos seis graus menos oito graus e não congela não por causa da pressão certo olha aqui um CPD submarino isso aqui gente seria colocado um pouco distante da costa porque precisa de uma certa profundidade para conseguir essas temperaturas mas segundo cálculos da Microsoft é mais barato do que o CPD por causa da economia de refrigeração e por causa do cabeamento CPDs grandes os data centers são feitos em lugares remotos certo isso gasta muito você trazer cabos até os outros grandes centros populacionais porque são lugares remotos porque a terra é barata porque os insumos são baratos então leva para lugar longe mas trazer a informação para perto do povo que usa essa informação sai caro e veja é 80% da população mundial tá a menos de 200 quilômetros do das costas da do litoral então essa abordagem economiza muito dinheiro aqui tem um vídeozinho bem pequenininho talvez dê tempo para a gente começar a vê-lo é a ver esse vídeo que mostra o projeto certo o projeto nato é um radical approach to how we deploy data centers basically what we're doing is we're taking green data centers deploying in the ocean off the coast the overall goal here is deploy data centers at scale anywhere in the world from decision power on within 90 days half the world's population has lived in 200 kilometers of the sea so moving the center to the ocean made a great amount of sense to be able to make the actual cable to our customers short as possible the server is a standard type of service you would find in any data center that have been modified for this particular environment since it's in a marine situation e depois o server tem um pouco de eco bem depois vocês assistem eu teria que ver aqui talvez eu tivesse que desligar meu microfone mas aqui mostra o preparo e a submersão do cpd pelo pessoal da microsoft é um vídeo que vale a pena assistir a experiência foi bem sucedida eles pretendem afundar um bichinho desse deixar 20 anos lá embaixo depois só depois só para fazer uma manutenção então bicho vai ficar lá 20 anos então já tá o ex-projeto já vem rolando a bom tempo certo agora devido aos problemas de tempos que tanto o professor hívio que o professor humberto falou nós temos uma hora apresentação e eu já tô quase chegando nela e eu não mostrei esse aqui mas eu posso aí como tarefinha para vocês pesquise sobre os data centro do facebook pesquise sobre os data centers da amazon que são muito muito tecnológicos tá certo veja quais são as soluções que eles adotaram leia mais sobre ti verde você vai aprender coisas que serão bastante úteis para você e para todo o planeta estamos chegando no fim a conclusão que nós chegamos gente é que a ti verde é importante certo então é existem aqui dados estatísticos que mostra o quanto as empresas se beneficiam se adotarem a ti verde verde a quantidade de empresas que adotaram a ti verde e aquelas que ainda faltam adotar é gostaria de chamar atenção a coisas interessantes que acontecem perto de nós veja que uma empresa poderosa feito o facebook tá tendo que mudar sua política porque a pressão da sociedade foi tão grande pelo fato do facebook não ter adotado a política de fiscalização do discurso do ódio feito instagram tá adotando feito o twitter desculpa tá adotando certo e simplesmente o facebook já perdeu bilhões de dólares de patrocinadores porque as grandes empresas estão tirando patrocínio enquanto não adotar veja não subestime o poder da pressão então você pode contribuir não consumindo produtos de quem não adota ti verde de quem não adota políticas eco sustentáveis tá certo então a ti verde é muito importante todos os recursos tudo que é usado para construir seu computador gente são recursos naturais que são finitos então existe a parte da reciclagem dentro da ti verde estimule compre equipamento que tem um selo verde tome atitudes como desligar o seu computador quando estiver usando como desligar seu monitor quando não estiver usando certo e você vai estar colaborando também então essa palestra foi feita com a ferramenta chamada suei da microsoft no dia 25 do 6 e qualquer dúvida qualquer reclamação qualquer questionamento com relação a esse assunto pode passar um e-mail para mim que dentro do possível dentro de um tempo hábil é claro eu responderei vamos abrir para as dúvidas professor e vamos sim pessoal participantes tem dúvidas agora podem ficar à vontade para registrá-las por escrito no chat ou fazê-las né abrindo o microfone e perguntando para o professor carlos tem aqui um bocado de pergunta vamos lá e é para aí alguém deu um enter aqui eu perdi assim a leitura é a primeira pergunta carlos distro foi de cláudio cassiano ele perguntou em afogado se você mora lá tem alguma empresa de coleta de peças ou produtos eletrônicos para evitar que a população não jogue esses metais pesados em lixões tem sim nós fizemos uma campanha é no ano passado em coordenou inclusive a professora laís e professor ivo é nós recolhemos material eletrônico pois a professora laís e é deu uma palestra muito semelhante a essa focando no descarte de eletrônicos nós recolhemos maravilhosa se eu não me engano foram dois caminhões caçamba que foram lá no no campus e levaram o material para o descarte correto e tem uma história interessante gente existe muito material dentro dos equipamentos eletrônicos é caros por exemplo dentro de processadores e pentes de memória existe ouro certo e eu vi eu li uma uma um caso de um case né um relato de uma empresa em são paulo o camarada tinha toda uma infraestrutura para pegar essas placas coletar queimar extrair o ouro então de cada tonelada ele tirava não sei quantas gramas de ouro era pouquinho depois ele descobriu existe dentro da ti verde o programa de reciclagem certo onde você vende as placas para você dá as placas para a empresa que retira os componentes bons pois quando uma placa queima gente não foi toda ela que queimou foram só alguns componentes né e depois a placa a empresa manda para você um recibo e o valor dos componentes que prestaram quando o cara foi para a ponta do lápis ele viu que era muito mais vantagem fazer isso do que queimar para tirar o ouro conceito ele tava queimando dinheiro por não conhecer a ti verde certo tem outra pergunta aqui bem interessante que a Maria fez ela perguntou a gente poderia então usar equipamentos industriais em atividades home office ou não valeria a pena pode depende do seu bolso um hd um hd de um tera é sorro é doméstico é custa o que duzentos noventa reais um hd de um tera é industrial custa seis mil reais certo então tem essa diferença certo porque foi projetado para mim o eu fiz uma pergunta interessante quais seriam os locais corretos para fazer o descarte de equipamento eletrônico levando em consideração que muitas vezes alguns lugares da cidade se recusam ou não fazem ideia de como descartar de como realizar esse descarte a gente começou antes né você falou que aqui em apagado a gente fez esse evento a gente tem a frequência recebe né exatamente a gente se você for nos quadros de aviso do ief nós temos lá posters com os endereços das pessoas que fazem é claro que agora ninguém pode ir mas eu posso perguntar a professora laís e passo para é professor humberto ele tem o e-mail de todo mundo que tá aqui e ele passa que isso é muito importante gente a gente fazer a parte da gente você tem que entregar isso é a pessoas que saibam como é reciclar pois a reciclagem alguma coisa da errada o mal será tão grande quanto jogar fora jogar no meio ambiente a Ana Souza perguntou essas empresas de data centers a google a microsoft tem muitas preocupações com gasto energético mas e as peças que ficam obsoletas a cada cinco anos qual o destino delas principalmente por ser muito tóxico reciclagem essas grandes empresas por serem grandes chamam a atenção então elas estão sobre a mira de órgãos fiscalizadores o tempo todo né a por exemplo a eu não tinha espaço para falar isso pois a palestra sobre ti verde mas dentro de um data center gente as peças são trocadas antes que elas parem certo então o equipamento tem cinco anos tem quando tá chegando perto da sua do final da sua vida útil é os técnicos com pistolas de de leitura de código de bar já sabem qual equipamento que tem né porque tudo é inventariado dentro do cpd então eles vão lá trocam e o equipamento velho principalmente se for hd primeiro é completamente destruído por questão de segurança para não ter o perigo de alguma informação que tá gravado ali vazar certo ele é triturado na máquina trituradora feito moedor de carne só que mó e metal e esse metal é entregue para as empresas que sabem reciclar ali você vai ter muito alumínio você vai ter cromo você vai ter um bocado de metais que podem ser reciclado gente o alumínio é um dos metais que mais deve ser reciclado o alumínio é muito caro de ser produzido muito mais caro que o aço certo e ele gasta muita energia elétrica o dênis vitor perguntou carlos como a computação quântica pode ser uma aliada até em verde a computação quântica ainda é embrionária ela tá no na parte da da pesquisa pura ainda poucas aplicações práticas de computação quântica você tem então não há ainda estudos pelo menos que eu saiba com relação à parte verde mas a computação quântica usa materiais bastante exóticos que não devem ser nem um pouquinho salutares se descartados no meio ambiente então deve ser tratado com os mesmos cuidados ou até mais do que a computação convencional é a maria perguntou sobre como que a gente poderia ajudar ainda mais no propósito ter verde fora essa redução do consumo de energia do escarço sustentável tem mais alguma orientação procure pelos selos e procure pelo selo da epa procure pelo selo da procel dos equipamentos que você compra se você não tiver não compre gente não compre do mesmo jeito que a gente tem aquela motivação social de não de não comprar produtos de empresas que usem mão de obra escravas ou que em algum momento tenham sido acusado disso de empresas que não tratam bem seus funcionários também não compre de empresas que de alguma maneira fazem movimentos que vão agredir o meio ambiente entendeu verdade a lucília fez ou deu informação aqui para o grupo no chato dizendo que aqui no estado estará acontecendo uma audiência pública sobre a incineração né a respeito das coisas que ocorreriam com isso e tudo acho interessante isso não tem ideia do que incinerar já foi proibido em muitos lugares do mundo eu não sei porque aqui no brasil a gente que depende muito de reeducação dos consumidores de ti da elaboração de políticas sustentáveis etc porém é dentro da sua experiência poderíamos dizer as projeções para futuros próximos já que o consumo de eletroeletrônicos anualmente aumenta exponencialmente isso aí como é que qual é a pergunta minha poderia dizer a projeção sim a projeção é o caos né eu disse a vocês eu levantei esses dados para a palestra que em 2025 teríamos mais celulares que gente no planeta é é o consumo consciente gente veja é você tem agora o samsung a 20s é depois do s é o que aí a samsung lança o a 20t você descarta o seu e vai comprar logo o outro não gente tem um consumo mais consciente é usar o produto até exaurir seu recurso até o final efetivo de sua vida útil que já é pela indústria bastante reduzido se a gente fizer isso a gente já colaborou demais demais pense duas vezes antes de comprar diga lá pro senhor tem uma outra aqui do vinicius ele falou sou do interior de serra talhada gostaria de saber se existe algum lugar que eu possa fazer descarta os equipamentos eu tenho a parte do armário que é exclusivo para eletrônicos defeituosos ou quebrados você já tá fazendo sua parte guardando e não jogando simplesmente fora agora você tem que procurar para tirar ele dentro da sua casa certo normalmente eu não conheço assim o suficiente serra talhada de para lhe dizer onde você deve ir mas você deve procurar associações é muito comum que o órgão público a secretaria de urbanização da sociedade serra talhada tenha a lista vá no site veja se ele não tem a lista de alguma cooperativa se o pessoal que faz a coleta não tem isso já montado entendeu pois material eletroeletrônico insisto deve ser descartado corretamente todos são muito tóxicos o de souza colocou aqui a última pergunta que a gente tem listada no chat a respeito do consumo de energia se desligar o pc e ligar várias vezes durante o dia sem utilizar a suspensão e liberdade pode reduzir a vida útil dele sim isso é fato é feito avião computador o momento mais crítico do computador é o ligar e o desligar uma vez feito com avião pousar e decolar uma vez lá em cima é tranquilo a bronca é pousar e decolar a vida útil do equipamento no momento da ligação certo desculpa não é a vida útil o esforço que o equipamento é submetido no momento que você liga é muito muito grande então ligar e desligar várias vezes é pode teoricamente vim a diminuir a vida útil do computador mas eu garanto a vocês que o mal que ele faz ao meio ambiente é muito maior muito maior do que ele ficar ligado sem necessidade diga mais o professor José Mário José Mário do Campos Barreiros inclusive aqui né muito obrigado por estar presente prazer tê-lo conosco o professor José Mário José Mário ele colocou aqui só complementando a excelente palestra do professor Carlos a nível de software temos pesquisas e soluções para a economia e consumo de energia como desenvolvimento de banco de dados e softwares que consumam menos recursos computacionais alterações das coisas a visualização da aplicação que consumam menos energia entre outros exemplos é bem interessante né também tem essa via aí tem 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 essa linha de pesquisa mas aí é o estado da arte né o professor José Mário né são por exemplo existem realmente combinações de cores que se você passar a adotar temas que se você passar a adotar seu computador sua tela vai consumir menos como diminuir o brilho como eu falei os temas dark o papel de parede preto é e essa esse fato aí que eu não sabia ele tem um monte de dados que cita quais são os softwares e aplicativos que consomem menos energia quando instalados é ótimo é excelente que se adote o selo de Energy Star ou Energy Eficiência em softwares também diga mais que existe um receio forte no descarte ou doação para reciclagem uma vez que diversos componentes podem carregar dados sensíveis interessante como lidar com isso veja é você deve ter realmente muito cuidado com isso seu HD ficou velhinho vai descartar antes de tirar ele do seu computador use algum aplicativo é dentro do Windows tem o Ccleaner tem o Revo que são aplicativos que fazem o que nós chamamos de deleção física porque quando você apaga um arquivo no computador você não apagou ele fisicamente a deleção normal para ganhar desempenho ela é uma deleção que ocorre apenas numa parte do HD chamada tabela de alocação então lá diz aquele local tal está vazio pode escrever por cima alguma coisa mas se você não escrever o seu computador parar naquele momento eu pegar o HD aquele arquivo foi apagado com alguns programas especiais eu consigo recuperar completamente certo o ideal é que os equipamentos que sejam descartados ou você destrua fisicamente como a Google faz ela joga os HDs velhinhos no moedor e cai o pó de metal ela doa o pó de metal eu acho difícil alguém conseguir recuperar alguma coisa ali certo ou você usa esses softwares de deleção física o que que esse software faz ele vai cobrir todo o HD com o código FFFFFFFF que significa em hexadecimal nulo está tudo apagado entenderam ou uma solução um pouco mais ignorante você pega uma furadeira e faz uns 3 furos no seu HD pronto pode pode doar que não tem mais perigo uma pergunta uma pergunta que eu faço né eu vejo muito nos filhos da galera quando sei lá o FBI vai bater na porta o cara pega o HD joga dentro do microondas e liga exatamente também é uma maneira válida sim porque o calor o calor gerado certo mas você vai ter que sair de perto porque você vai estragar seu microondas e ele pode pegar certo e metal lembrando que metal não pode ir dentro do microondas existe um equipamento de segurança imagine que você está trabalhando com coisas muito sensíveis é para quartéis é para instalações militares isso existe um equipamento que quem já viu o filme já viu o ressuscitador cardíaco né que o pessoal usa dentro da ambulância existe um equipamento daquele ali que é para TI imagine que você é militar você está trabalhando num quartel general avançado que está perto da linha do inimigo inimigo te invade você não vai querer que ele pegue seus computadores certo então você abre a caixa tira aquele aparelho encosta no computador e aperta o gatilho ele dá um choque ele dá o que a gente chama de PEM pulso eletromagnético no computador e vai apagar tudo aquele computador não vai servir para nada ele vai queimar a placa mãe vai queimar o HD e vai apagar porque não basta queimar se eu queimar o HD eu estou seguro não eu abro o HD tiro o componente onde a informação é fisicamente gravada e coloco no HD bom pronto estou lendo seus dados agora com esse equipamento que existe para a segurança da informação ele gera um pulso eletromagnético fortíssimo que queima o equipamento e também apaga queimar só não adianta certo? mas não é o caso da gente né gente fazer três furinhos já basta interessante o Claudio Cassiano colocou a questão de suspender o hibernar acho que o moto suspender não era muito bom que no Windows 10 aparece hibernar faz esse comentário olha olha aí não está regulado na sua bios certo? e na teoria diz que hibernar e suspender é aquilo que eu disse agora se funciona ou não no Windows 10 é outra coisa câmbio? o professor Erickson colocou né parabéns para o senhor Carlos Ivo e Humberto mais uma série de palestras a gente agradece né a gente agradece a gente agradece a presença olha gente a Lucília dos Santos está dizendo aqui que ela olha aí o cara rapaz é Lucila é em Serra Talhada essa associação que você já teria um cliente lá em Serra Talhada que fez uma pergunta ela está falando aqui que tem uma associação de coleta seletiva eu acho que não eu li errado leia aí professor não é é ascavag pesquisar aqui exato é isso 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 é pessoal a gente está querendo um metro aqui na cidade olha aí Humberto olha aí Humberto perdem mais poxa garanhuns e afogados estão com fluxo muito grande né tá mas só para lá tem que vir alguma coisa é de lá para cá quem vem né é o Vinícius perguntou tema escuro realmente consome menos energia é mais nocivo a visão pelo contrário gente alto contraste exatamente a calma né exatamente alto contraste é ruim para visão se você tanto é que você tem no seu celular não sei se vocês já viram aquele modo de não agredir os olhos fica bem clarinha a tela entendeu é o alto contraste é que é nocivo então o além de consumir menos ele vai seus olhos agradecem em câmbio é o colocou aqui no Windows 10 tem modo hiper mas tem que autorizar as configurações de energia aquele que a gente tinha conversado né isso sobre sobre coleta seletiva a Ana Sousa colocou aqui em Recife tem os trapeiros do Emaú né enfim e pode ajudar também nessa nesse caminho aí que a gente quer triggar o caminho mais tem mais respeito pelo meio ambiente então professor Ivo eu acredito que ninguém mais tem perguntas né chegamos aqui ao final da lista é mas caso tenham vocês podem ver que no final da palestra tem meu e-mail e por favor não corte e volta se tiver uma dúvida sobre esse assunto pode mandar para mim que eu responderei com todo prazer inclusive é me ajuda eu posso com a dúvida é incrementar mais a minha palestra tá certo muito obrigado a todos professor Ivo mais alguma coisa que o senhor precise de mim eu acho que o professor Ivo caiu fiquei sozinho professor Carlos eu a gente quer muito agradecer a sua contribuição realmente assim agregou bastante as discussões de nossa semana quero agradecer aqui também a todos os partícipes a todo mundo que tá aqui né se enriquecendo se tornando mais 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 completo não é muito 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 bom ter todos vocês aqui tá certo é material muito bem feito extrema relevância muito obrigado professor Carlos o senhor nos presentou esse amanhã vocês terem lembrado de mim qualquer coisa qualquer outro evento podem contar comigo gente um abraço a todos muito obrigado grande abraço a todos os colegas que participaram muito obrigado viu fiquem ligados aí também nas nossas outras oficinas e palestras durante essa semana que são maravilhosas tenham todos um bom dia e tchau pessoal tchau